A Santa Casa se mudou lá para o outro lado do centro histórico, onde funciona o Hospital Santo Isabel. Lá está Santa Casa de Misericórdia. E foi criada pela Irmandade da Santa Casa, que foi construída pela Irmandade da Santa Casa durante o século XVII e XVIII, entre o século XVII e XVIII. A Irmandade da Santa Casa, que foi criada pela Irmandade da Santa Casa e da sagrada